No interior de Moçambique, Dukiri Agucinho é uma sobrevivente do massacre de Uiri Amu. Foi há 50 anos, mas uma cicatriz lembra, como se fosse hoje, do dia em que as tropas portuguesas do regime colonial mataram cerca de 400 pessoas desarmadas. Agora, eu estava em Zangula, mas 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 eu estava em Zangula. Vinte Gandar, 72 anos, escapou ileso porque arriscou começar a correr sob a mira dos soldados portugueses. Comecei a correr, então, aqueles três soldados disparavam arma contra mim, eu a correr. Eu só via na minha frente poeira, aqui nas orelhas, balas. Eu corri, 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 até uma distância um pouco longe, enquanto três soldados estão a disparar armas. Olha, escapou o gás. Até eu fui embora. A descrição de Vinte Gandar vive hoje no monumento, que honra a memória dos mártires. Eles tinham que mandar quatro soldados. Cada soldado mataram uma pessoa, porque éramos quatro. Os três meus companheiros foram mortos eu a ver. As tropas portuguesas e a PIDE, a Polícia Política, juntavam a população à volta das árvores. Faziam interrogatórios. Procuravam os Turras, nome dado aos guerrilheiros da Frélimo, que lutavam pela independência de Moçambique. Quem conhece onde está o Turra, fale-nos a verdade, onde é que vive o Turra. Vocês andam a dar comida a Turra aqui. A população sempre mantinha no seu sigilo e dizia que não, nós não conhecemos. À porta dos 50 anos do massacre, o primeiro-ministro português, António Costa, pediu desculpa e honrou as vítimas, quando visitou Moçambique, em setembro. Desculpas que os residentes do Iriamu gostavam de ouvir pessoalmente. Mesmo se eles pediram desculpas, eles deviam nos conhecer, né? A questão de poder nos perguntar o que nós necessitamos desse local. Nós queríamos que isso aqui, manter-se num sítio que dá mesmo para as pessoas visitarem sem sentir medo. Para dizer que, ah, não, porque vocês massacraram muitas pessoas aqui, vocês têm direito de morrer também. Não fica bem. Só tem que fazer o quê? Cuidado. Não se pode fazer mais isso. O memorial do massacre de Iriamu foi erguido no local de três valas comuns. Foi reabilitado e inaugurado em 2017, marcando uma das páginas sangrentas da guerra que terminaria com a independência de Moçambique. Só que da maneira que ele foi atingido, ou foi cortado mesmo, essa aqui é uma roupa que ele tinha vestido, uma sal. Não se pode fazer mais isso.